Olha, vamos ver agora, Mônica, a matéria da Guarda Civil. A Guarda Civil que tem uma atuação aqui em Piracicaba brilhante, né? Os nossos guardas são realmente imbatíveis. Olha, a Guarda Civil detém indivíduo por roubo à chácara no bairro Santo Isabel. É a 020, vamos ver. Mais uma vez, roubo à chácara, dessa vez o bairro Santo Isabel. Vou conversar agora com o GC Valverde, que foi nessa ocorrência. Como é que tudo aconteceu, Valverde? Vocês acabaram encontrando o rapaz com alguns produtos. Como é que vocês chegaram até o autor? Então, recebi uma denúncia de que uma chácara pela Santa Isabel tinha acabada de ser roubada, onde ficamos com duas viaturas no local, que é um local meio longe, então já vamos com duas viaturas para cá ver. Chegamos no local conversando com a vítima, onde cinco indivíduos adentraram a chácara, sendo primeiramente só um três que veio e rendeu a vítima que estava saindo para ir comprar pão da chácara. E depois chegou mais dois. Sendo encapuzado e se encontrava um armado, somente um se encontrava sem capuz, onde a vítima reconheceu. Diante dos fatos, mostramos algumas fotos para a vítima, onde ela veio a reconhecer um dos indivíduos, que já é reconhecido também por roubo, prático de roubo aí. Diante dos fatos, fomos até o bairro, a residência dele pelo Baratira, onde localizamos o mesmo. Conduzindo o mesmo até o plantão policial, onde a vítima se encontrava registrando o BO, a mesma reconheceu 100% como sendo o ator do roubo. Primeiramente, não foi localizado nenhum pertence dela. Foi levado aí da chácara. É, foi o pertence e o caminhonete. A caminhonete foi localizada pela viatura do rural, da Guarda Civil também, no próximo bairro Baratira, onde já concretizou que são os mesmos indivíduos mesmo que tinham feito o roubo pela chácara. São cinco indivíduos, já está aí para a equipe de investigação localizar os demais indivíduos que possivelmente já sabem quem são. Quer dizer, o local aí bateu na característica, foi apresentado, o vítima reconheceu, o mesmo aí ficou detido pela Polícia Civil. Ficou detido aí pelo plantão policial, sendo que é a segunda vez que nós detêm o mesmo aí na prática de roubo. Outra vez ele roubou uma caminhoneta pela cidade de Santa Braba do Oeste e deparou com nós, no Baratira também. A caminhonete de produto de roubo aí acabou sendo pego também pela equipe. Sendo pela equipe, ele ficou dois anos preso, saiu de novo, faz informações dele, faz seis e meio que ele saiu e voltou a fazer a prática de novo. Quem que participou dessa ocorrência? Essa aí foi a viatura 20, Valverde e GC J. Souza, e a viatura 79, GC Miranda e GC Aderso. Parabéns à ação da Guarda Civil aqui da nossa cidade, a equipe aí do Valverde, da VTR 20 e também da VTR 79. Parabéns a todos. 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 Obrigado.